Olá, estou de volta agora com três dicas para você que tem verrugas e quer acabar com ela. Bom, vamos começar para mais simples. Você vai colocar em cima da sua verruga, alho, aí sai um óleo quando você parte no meio, faz assim, uns minutinhos, tá? Depois que passar um minuto mais ou menos fazendo isso, esse óleo, você vai pegar um pulãozinho ou uma cotonete, vai untar de azeite, e vai colocar o azeite em cima, vai colocar o algodãozinho, deixar o algodão e vai colocar um pedaço de esparadrapo em cima da verruga. Você vai fazer isso duas vezes ao dia. Se você não quiser tirar o esparadrapo, você pode até ficar com ele. De repente a sua verruga é um local que não fica aparecendo muito, assim você deixa. Aqui dentro está o alho que nós passamos e o azeite extravijo vai amaciar a sua verruga. Se ela for maior, você coloca um esparadrapo maior. Dizem que cobre a verruga, fica bem coberta. Você só tira quando você for fazer de novo à tarde. Ou seja, faz duas vezes ao dia, de manhã e de tarde. Alho com azeite. Essa é a primeira opção. A outra opção que nós temos agora. Você vai pegar vinagre de maçã, untar o algodão, colocar onde está a verruga, deixar ali e também colocar o esparadrapo. E deixar. Entendeu? Deixa secar um pouco e depois, se você quiser tirar, você pode tirar. Mas se você quiser deixar até você for colocar à tarde de novo, será melhor. Você tem a opção do alho com azeite e tem a opção do vinagre de maçã. Também é excelente. Se você fizer durante sete dias, duas vezes ao dia, você vai ter um resultado aí. Sua enruga vai cair. A terceira opção é calonate. Você vai colocar uma gotinha em cima. Colocou uma gotinha, você vai colocar um algodãozinho. Tá? E vai colocar um esparadrapo em cima. Da mesma forma. E vai deixar fechado ali até vir a outra que você vai fazer à tarde. Todas as vezes que você tirar o esparadrapo, você vai ver que ela já está começando a soltar. Pode ser o tamanho que for. Ela vai soltando. Ok? Bom, qualquer dúvida, é só você me perguntar no comentário abaixo que eu vou estar te respondendo. Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!